E aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, eu sou o Gabriel e hoje nós vamos continuar a nossa jornada através das maiores histórias do novo livro de Britney Spears, A Mulher em Mim. E hoje nós vamos conhecer tudo relacionado à história dela com, na minha opinião, a pior de todas as pessoas que já passou na vida dela. Uma pessoa que tem a mesma função de uma fogueira numa ilha ao meio-dia num verão, tá? Kevin Federline, uma pessoa que simplesmente estava ali pra poder ganhar nas costas de Britney Spears. E ela mesma acaba reconhecendo isso no seu livro. Hoje a gente vai conhecer toda a história narrada por ela sobre o que aconteceu entre os dois e como a Britney começou esse relacionamento e acabou esse relacionamento. Antes da gente começar, já sabe, se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, vem fazer parte da nossa comunidade. Aqui eu falo de música pop, falo de outros assuntos relacionados como Hollywood ou cinema e vai ser maravilhoso ter você aqui com a gente. Além disso, tem a loja de camisetas aqui do canal com várias estampas lá inspiradas pela Britney Spears e sua carreira musical incrível. Se por acaso você ainda não conhece, clica no link que está fixado no topo aqui dos comentários ou na descrição desse vídeo, que você vai ser redirecionado e vai conferir todas as estampas. É uma mais linda que a outra. Britney começa a contar de Kevin dizendo que a primeira memória que ela tem na vida dela sobre este homem é ele abraçando ela. Ela disse que o abraço dele muitas vezes foi muito confortante em momentos que ela se sentia muito sozinha. Britney lembra que conheceu ele num lugar chamado Joseph's Café em Hollywood, onde ela costumava ir e se sentar na mesa dos fundos. Imediatamente, desde aquele momento que ela viu ele pela primeira vez, ela sentiu uma grande conexão com ele. Segundo ela, foi algo que fez com que ela sentisse que poderia escapar de tudo que era difícil na sua vida. Inclusive, na mesma noite que ela conheceu ele, eles se abraçaram e ficaram agarrados numa piscina por horas. E pra Britney, o abraço dele era firme, forte e um grande conforto. É bem óbvio que a entrada do Kevin na vida da Britney teve uma influência no começo muito positiva pra ela se reencontrar como pessoa e se sentir segura. A gente sabe que até o que nós vimos até esse momento agora sobre as relações que ela teve, depois do Justin Timberlake, ela ficou com aquela lacuna dentro dela que não era preenchida de maneira nenhuma. Ela até tentou algumas coisas com outras pessoas, mas nada que desse um encaixe e que fizesse novamente ela acreditar que a vida dela poderia ter um novo recomeço. Britney diz que a relação dela com Kevin não era somente baseada em sexo. Ela não era somente baseada em desejo. Existia muita intimidade. Segundo Britney, ele abraçava ela o tempo todo, mesmo quando ela não queria ser abraçada. Ela se pergunta, alguém já tinha feito isso por mim? Se aconteceu, eu não consigo me lembrar. Havia algo melhor que isso? Depois do que eu tinha passado com o Justin, fazia tempo que eu não ficava com alguém de verdade e sentia determinadas coisas. A Britney diz que ao mesmo tempo que ela estava vivendo isso daí com o Kevin no off, porque ele não era uma pessoa famosa, ele nunca foi uma pessoa conhecida, né? Ele só ficou conhecido depois que ele engatou ali com ela. A Britney disse que a imprensa simplesmente tentava todo dia decidir um novo homem com quem ela devia ficar. Então, foi nessa época que eles sugeriram pessoas da realeza, né? Se vocês me entendem essa história aí. Assim como também CEOs, entre outras pessoas que tinham grande poder aquisitivo e eram pessoas, vamos dizer assim, visíveis. Britney disse que a única coisa que ela queria era se sentir segura. E Kevin fazia isso por ela. Ela diz que agarrou ele como se não houvesse amanhã. No começo, como ela mesma disse, era tudo muito divertido, era muito único. Kevin gostou de mim do jeito que eu era, sendo uma mulher que havia passado tanto tempo tentando corresponder às expectativas da sociedade. Estar com um homem que permitia que eu fosse exatamente quem eu era, pra mim, era um presente. A Britney disse que no momento que ela conheceu o Kevin, ela de fato não conheceu o Kevin. Por quê? É bem óbvio pra todo mundo que o primeiro ponto do relacionamento da Britney com o Kevin que pesa pra caramba, é o fato dela não saber que ele tinha filhos antes do momento que ela conheceu ele. E que, principalmente, ele estava com uma moça muito pouco tempo antes de conhecer a Britney, que, inclusive, estava grávida na época de um filho dele. Então, ela não tinha noção de absolutamente nada disso. E ela deixa isso muito claro. Por quê? A mídia, muitas vezes, colocou ela como essa mulher que roubou o homem de uma outra mulher. Sendo que, pra ela, isso nunca aconteceu, porque, na cabeça dela, ela nunca soube dessas histórias. Britney afirma que vivia numa bolha e não tinha muitos amigos próximos pra poder confiar com quem ela pudesse pedir conselhos. Certo dia, simplesmente, alguém chega pra ela e fala Você sabe que ele acabou de ter outro filho, né? Ela diz não ter acreditado nisso. Mas, quando questionou o Kevin, ele afirmou que, sim, isso era verdade. O relacionamento deles começa a ganhar mais liga em 2004, quando ela tem que voltar pra cumprir a sua agenda da Onyx Hotel Tour. A gente sabe que essa turnê é uma das turnês mais marcantes da carreira da Britney, porém, ela fez questão de deixar em ênfase pra gente no livro que essa é a pior turnê que ela já fez, e, inclusive, é a turnê que ela mais detesta na sua carreira. Ela chamou o Kevin pra poder ir com ela na turnê, porque ela não gostava de se sentir sozinha. Então, ela já tava detestando tá fazendo aquele show, então, ter uma pessoa ali que fosse um seguro pra ela, que distraísse ela, que eles pudessem se divertir no meio daquele processo todo, era algo que deixaria ela mais, assim, refrescada. E ela afirma isso no livro, que, realmente, ele teve esse papel de deixar ela num lugar, vamos dizer assim, bom. Britney diz, filmamos diários dessa turnê juntos. O conceito original era um documentário como Na Cama com Madonna, porém, acabou mais sendo uma coleção de vídeos caseiros, em especial depois que me machuquei de novo. E, mais tarde, foi lançado como um reality show chamado Britney and Kevin Chaotic. A Britney, quando tava contando sobre a relação dela com a Onyx Hotel Tour, ela afirmou uma coisa que deixou todo mundo bem surpreso. Ela falou, assim, que o que ela mais queria era se machucar bem feio pra que a turnê fosse cancelada. E, pasmem, quando ela foi gravar o clipe de Outrageous, ela cai, quebra o joelho, tem que passar por uma cirurgia, e aí a turnê é cancelada. Agora, pergunta que se eu gritar pro céu assim, Mega Sena, me dá os números, acontece alguma coisa. Britney relembra o seu casamento também, dizendo que foi naquele outono, que ela realizou uma cerimônia surpresa em setembro, mas os advogados precisaram de mais tempo para terminar o acordo pré-nupcial. Então, a assinatura dos papéis só aconteceu algumas semanas depois. Vale lembrar que a Britney pediu em casamento o Kevin Federline, só que ele não aceitou a primeiro momento, porque ele não gostava desse negócio da mulher pedir para o homem esse tipo de rolê. Então, ele depois acaba pedindo ela, depois de uma breve forçação de barra, que a Britney já admitiu ter feito em outros momentos da carreira dela. Britney diz que depois da Onyx Hotel, ela rompe com seus empresários, e posta aquela carta aberta para os fãs, onde ela afirma que vai dar um tempo para curtir a vida. A gente sabe que a Britney estava fazendo uma turnê atrás da outra, e lançando um disco atrás do outro, né? Por mais que, às vezes, ela não lançasse em um ano seguido do outro um novo álbum, ela estava em turnê na maioria do tempo. Então, assim, ela não tinha um descanso contínuo, era tudo muito rápido, ela fazia realmente uma coisa em cima da outra. Então, para ela, aquele tempo era fundamental, para ela poder aproveitar o casamento, assim como também se entender mais como pessoa. Só que aí, gente, depois que a Britney decidiu tomar esse tempo, acabou que as coisas não deram muito certo. Na verdade, ela afirmou que, depois que ela entrou em hiato, as coisas desandaram totalmente. Principalmente porque ela começou a investir na carreira artística do Kevin, que ele decidiu que ele queria ter, né? E ele começou muito a ficar em estúdios de gravação o tempo todo, trabalhando naquele álbum que ele lançaria em determinado momento do ano de 2005, que seria o Playing With Fire, que eu até trouxe aqui para vocês um vídeo, onde eu dou aquela breve zoada nessa bomba nuclear que Britney ajudou a criar. Britney tinha acabado de dar à luz ao seu primeiro filho, Sean Preston, quando o Kevin começou a ficar cada vez mais ausente. Ela disse que o Kevin queria muito criar a sua própria reputação, algo que ela estava encorajando ele, afinal de contas, ela estava investindo dinheiro nessa carreira. Ela disse que Kevin estava correndo atrás da sua paixão, e que isso daí, muitas vezes, fazia com que ele ficasse longe de casa. A Britney afirmou que todas as sessões de estúdio que ele fez durante as gravações do álbum eram muito, assim, regadas de maconha. Ela disse que diversas vezes estava com o Sean no colo, chegou no estúdio para dar um oi para ele, para conversar um pouquinho com ele, e estava aquele cheiro tenebroso. E a gente sabe o quanto a Britney não suporta cheiro de maconha, e ela deixa isso aqui em ênfase para a gente, em letras cavalares. Britney disse que depois foi ficando cada vez mais distante do Kevin. Ela ainda afirma, Porém, os rumores ficavam cada vez mais fortes de que o Kevin estava prestes a terminar com a Britney. E tudo isso era muito incentivado pela mídia, mas as pessoas também, pelo jeito ali que estavam próximas à Britney, também começaram a afirmar a mesma coisa. Então, sim, a Britney estava se iludindo, no final das contas, já naquele momento, de que ela teria algum futuro com aquele homem. Britney disse que durante um tempo ele foi para Nova York, e ela ficou muito distante dele. Ela teve um insight e resolveu pegar um hotel legal para poder ir ver Kevin. Porém, ele não foi ver ela. Parecia que ele fingia que ela não existia. Inclusive, o empresário dele da época também não quis ver Britney. E ele era um empresário que chegou a trabalhar com ela em determinado momento. Ela ainda afirma que parecia que, como o Kevin estava trabalhando muito e o empresário estava de olho no potencial dele, parecia que ela não existia mais em nada. A Britney disse que, depois desse momento, o Kevin ficou desaparecido. E que ele começou a dar muito close na mídia. E todos esses closes dele, ele fazia questão de jogar na cara dela, como se, tipo assim, ela não fosse a proprietária da indústria musical. Tipo assim, ele estava vivendo um pouquinhozinho desse tamanzinho, como ela mesma disse, mas que, para ele, já tinha virado uma espécie de munição para ele usar contra ela. Ela também deixa isso bem em ênfase. Ele um dia jogou na cara dela, dizendo que estava em uma festa onde ele encontrou o Justin Timberlake, assim como o Lindsay Lohan. Daí Britney responde, Britney afirma que o Kevin ficou totalmente enfetizado pela fama e o poder. E repetidas vezes na vida, ela viu pessoas se arruinando por fama e poder. E Kevin estava tendo isso em câmera lenta. Pela própria experiência, ela via isso acontecer muito com homens. E ele seria mais uma dessas vítimas. A Britney disse que mesmo nessa situação toda, que ele parecia estar meio que desprezando ela, ela continuava se portando ali do lado dele. Ela não falava mal dele para a mídia. Ela não fazia nenhum tipo de escândalo ou escarcel com isso. Ela estava mais preocupada em criar o seu primeiro filho que tinha nascido, e cuidar do outro que já estava encaminhado na barriga dela. Porém, em certo dia, foi o seu estopim. Ela deixa Sean Preston no hotel com uma babá e aparece no set de gravação de um dos seus videoclipes. Outra vez, proibiram Britney de entrar ali e Kevin não quis vê-la. Posteriormente, ele falou que isso não era verdade, que nunca teria feito isso. Porém, Britney diz, tudo que eu sei é o que vivenciei. Os seguranças que trabalharam na minha casa simplesmente não me deixavam entrar nas coisas. Parecia que todo mundo naquele set só queria me evitar. Espiei em um determinado momento pela janela e percebi que um monte de gente estava festejando. O set havia se transformado em uma boate. Britney disse que, nesse momento, o ego do Kevin tinha estourado totalmente, que ele não olhava na cara dela e que ele participava de tudo quanto é coisa que vocês podem imaginar usando o nome dela. Ela ainda afirma que o comercial do Super Bowl que ele fez, onde basicamente ele era zoado por ser uma pessoa que veio do nada e se transformou em alguma coisa por conta da Britney Spears, foi algo que ele cagou porque ele ganhou uma grana tão ferrada que, segundo Britney, até hoje é o dinheiro que ele usa pra poder se sustentar. Então, pra quem pergunta aí de onde veio o dinheiro do Kevin, ele vive, então, dessa renda aí que ele ganhou nessa época que foi gerando ali os seus lucros. Vamos dizer assim, né? O dinheiro foi rendendo. Britney, depois disso, começa a contar um pouco sobre o seu período de divórcio e ela disse que o Kevin queria o divórcio, só que ele não estava sabendo como pedir. Na verdade, o próprio empresário da Britney aconselhou ela a ser a pessoa que pedisse o divórcio. Isso daí poderia fazer com que ela saísse com uma imagem muito melhor na mídia do que, de fato, se ele pedisse. Britney fez isso pra não se sentir humilhada e nem constrangida. No início de novembro de 2006, quando Jaden tinha apenas dois meses de idade, ela dá entrada nesse processo. Porém, o que deixava a Britney mais triste nisso tudo, além de ter que pagar todas as questões ali do processo que ela estava movendo contra Kevin pelo divórcio, seria também que ela teria que lidar com essa imprensa que dizia que ela havia desfeito a sua jovem família. Porém, a Britney diz que, na cabeça dela, como o lançamento do álbum do Kevin tinha acontecido apenas uma semana antes do divórcio dela ter sido vinculado, né, ela acreditou que isso seria um bombas pras vendas do álbum do Kevin. Só que, na verdade, ninguém estava interessado, né, esse álbum do Kevin aí. Então, essa foi uma fala que eu, de certa forma, ri, porque a Britney realmente se manteve numa bolha tão grande que ela jurou mesmo que a carreira daquele bosta ia virar alguma coisa. Britney disse que, após isso, a mídia toda enlouqueceu num ponto que só falavam disso. Inclusive, no fim daquele mês, ela tinha participado do American Music Awards. Enquanto ela esperava a sua vez de subir no palco, o Jimmy Kimmel fez um monólogo e uma esquete humorística sobre Kevin, a quem ele chamou de o primeiro fenômeno do mundo que nunca fez sucesso. Colocaram um sósia dele dentro de uma caixa de madeira, lacraram, puseram em um caminhão e jogaram no mar. Mas ele ainda era o pai dos meus dois filhos pequenos. Achei, de certa forma, isso uma grande violência e foi algo muito perturbador. Fui pega, de certa forma, muito desprevenida disso. Subi no palco, entreguei o prêmio à Mary J. Blind, mas depois fui ao bastidor e tentei deixar claro que isso não havia acontecido porque eu quis. A Britney também disse que parecia que todo mundo estava muito entusiasmado pelo fato dela estar vivendo um divórcio ali. Principalmente o Kevin, porque ele ia, de certa forma, ganhar uma bolada por, principalmente, ele ter ficado com a guarda dos meninos. Então, assim, ele só estava tendo ganhos nessa história toda no final das contas. A Britney ainda disse que ela não era uma pessoa que estava nem um pouco entusiasmada com isso tudo. Na verdade, ela estava sofrendo demais. Britney disse que com os esforços de Kevin para obter a guarda unilateral, Kevin convenceu todos que ela estava completamente descontrolada. Começou a dizer que eu não devia ficar mais com nenhum dos meus filhos. De jeito nenhum. Quando ele falou isso, eu me lembro de ter pensado isso com certeza é uma piada. Isso é só para os tabloides. Quando você lê sobre casais de celebridades brigando, nunca dá para saber se de fato é verdade. Sempre presumo que muito do que se ouve nas histórias, na verdade, são coisas que são plantadas pelos jornais como uma parte de estratégia para, de certa forma, muitas vezes, criar uma vantagem para um dos lados nessa batalha pela guarda das crianças. Britney disse que o fato dele ter ficado com os meninos e dele ter criado um determinado tipo de controle de quando ela podia ou não podia ver eles, acabou com ela. E como os meninos eram muito pequenos, na verdade, a Britney simplesmente não conseguia lidar com aquilo, porque ela sentia como se aquilo tivesse sido arrancado dela. E a partir daqui, a gente já começa muito a falar do ano de 2007, da gente falar sobre ela raspar a cabeça, todas as coisas que as pessoas falaram que ela agia de forma errática e, principalmente, o momento ali dela pegar o guarda-chuva e bater no carro do paparazzi, né? A Britney simplesmente teve tudo isso porque o Kevin fazia ela passar uma raiva absurda por não poder ver os seus próprios filhos. Inclusive, ela ainda afirma em diversos momentos do livro que a única coisa que fez com que ela se mantivesse dentro da tutela tanto tempo era a possibilidade de ver seus filhos. Então, no final das contas, a Britney passou por tudo que ela passou simplesmente porque ela queria ser mãe. Então, reflitam sobre isso daí que é um ponto bem pesado. Agora, eu quero saber de vocês, como vocês se sentem conhecendo esse lado da história dela? E como vocês se sentem sabendo que a mídia contou pra gente de outra forma tudo isso? De certa forma, muita coisa bate. É óbvio. Mas quando a gente vê isso saindo da boca dela, a gente consegue sentir o peso daquela angústia de tudo que ela tava vivendo. Então, assim, a gente precisa muito prestar atenção nos tipos de pessoa também que a gente bota dentro da nossa vida. O exemplo de Britney tá aí pra gente não repetir a mesma coisa. E ela contar isso é muito libertador pra ela e também vai ajudar muitas pessoas com certeza a ter esse insight. Mas comenta o que que você achou disso tudo. Fechado? Um beijo, até o próximo vídeo ou live nossa aí. Tchau!